E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Rocha, professor de ritmos e fui convidado pelo Sesc a participar da semana Agita Sesc E aí, vamos dançar? Vamos se divertir? Vamos arrochar? Vem-te embora e vem comigo! Bora! Vem de novo, vem, vem, pra trás, pra trás, pro lado, pro outro, puxa aqui, ó Aqui de lado, ó, um, dois, um, dois, em cima, desceu Aqui de novo, um, dois, um, dois, em cima, ó Um, dois, desceu, tem só a luz do aqui, ó Aqui de novo, ó Vem, 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 volta Dois, ó Vem, dois, outro lado, dois, em cima, um, dois, desceu Vem, um, dois, um, dois, em cima, um, dois, desceu Aqui, ó Aqui, ó, dá uma regoladinha, do, do, do Aqui, ó, usando o ombro E solta mesmo, vem comigo Vem com ele Vamos arrancar Começo de novo, um, dois, voa Marca dois, um, dois, vem de novo, na frente, na frente, na frente, agora, vem, 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 em cima, um, dois, e vem, em cima, um, dois, e vem, em cima, um, dois, desceu Vem, 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 Em cima, agora vem Vamos embora, está só começando A Gita Sesc 2022 E aí, bacana? Vamos lá, vamos continuar Está só começando Simbora, vem com o Sesc Vem com a Gita Sesc Professor Bruno Rocha Ritmos Agora um reguezinho para a gente relaxar Vamos embora Aqui é o patinho Opa Dois para o lado E dois para o outro E vem comigo E vem no reg Quebra Bora Dois para o tradicional É o reggae do Maranhão Vem na frente Então Vem na frente E vem na frente Para trás E vem na frente Para trás E vem na frente Para trás Inchegra 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 Enchegra E aí A gente olha de novo, ó Aquele passinho tradicional Que vocês já conhecem Ficão de Maranhão Tá roda, soninho Agora vem com o teste, vem com a gente A gente já faz E aí E aí Vem na frente, ó, outro, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, é muito fácil. Vem na frente agora, um, dois, tão bacana. Show, gol, aqui, ó. Levanta, e vem, e vem pra trás, e vem pra trás. Vem pra frente. Show de bola, e aí, tão gostando? Vem para agitar César, tá só começando, show de bola, vem comigo, vem com o Bruno Rocha, vamos dançar, vamos se divertir, porque esse é nosso intuito, tá certo? Vem, e vem. Segura, bora lá, eu quero ver vocês dançando aí com a gente, agitando, deixa, agitando mesmo e botando para quebrar, tá certo? Agora, vai, boa, aqui ó, tchau, 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 tchau. Esse aqui é bem facinho, é bem bacana, hein? Para queimar aquelas calorias, que vocês estão ganhando aí no dia a dia, né? Bora sair do sedentarismo, galera, bora sair, bora sair. Tchau, 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 t 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Vem comigo. Quebra. Vem comigo. Vem comigo. Agita 7. Vem, ó. Frente e trás. Vem, ó. Frente e trás. Vem, ó. Frente e trás. Vem, ó. Vem, ó. Vem, ó. Vem, ó. Vem, ó. Vem, ó. Vem na frente Um, dois para trás Um, dois, vem na frente Um, dois para trás Um, dois, vem na frente Um, dois, para trás Marca dois Um, dois Do outro lado Um, dois E vem Um, dois Um, dois Aqui, ó Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Três Três Na frente vem Dois Dois para trás Um, dois Vem na frente Dois para trás Um, dois Vem na frente Um, dois Marca dois Três E é isso aí, gente. Valeu. Obrigado, viu? Semana. Agita Sesc. Vem com a gente. Vamos dançar, vamos se divertir. Tá certo?